Oi pessoal, tudo bom? Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre arte, que o pessoal tem me falado bastante assim, desses vídeos que eu tenho colocado, da questão de você fazer da arte algo que seja para o seu desestresse, sei que existe essa palavra, mas assim, para que ela seja uma terapia mesmo. Hoje existe, existem terapeutas, arte terapeutas, que fazem um trabalho super legal e eficaz nas questões de distúrbios mentais, enfim, nos casos mais complicados, tem aí na literatura já, né, casos comprovados de melhora através de uma terapia com arte, já tem casos de coisas não tão, né, assim, pesadas que também, ou pessoas que são, que não são, como que fala assim, não são tão doenças mentais, né, e tem apenas assim um nível de estresse elevado, ou uma ansiedade, enfim, alguma coisa assim que leve a pessoa a procurar alguma ajuda profissional, sem ser um extremo, né, acho que comum para quem mora numa cidade que nem São Paulo, buscar, assim, alternativas de autoconhecimento, de se, de se, de buscar relaxamentos, acho que a gente nunca ouviu tanto falar em meditação como hoje em dia, então tem aí aplicativos sobre meditação, é, escolas de meditação, personal trainers de meditação, já viu isso? Tá cheio! Enfim, as pessoas estão realmente precisando buscar aquilo que elas têm dentro dela, né, as suas essências, se conhecer, não basta só você ser a mãe, ou pai, ou irmão, ou filho, ou primo, ou namorado, esposa, marido, enfim, é, as pessoas estão precisando realmente sair fora desses papéis e se encontrar, né, e eu acredito muito nisso, nessa busca e no encontro, né, através da arte. Por quê? Porque a arte é uma expressão sua, é uma expressão unicamente sua. Eu posso estar pintando um quadro igualzinho do Claude Monet, por exemplo, todo mundo conhece o Monet, né, eu vou lá, pego um quadro dele e copio, copio aqui, eu faço com as mesmas cores, eu faço... Vai ter a minha expressão nesse quadro, tá? Vai ter algo meu ali, vai ter uma energia minha, uma vibração minha, nuances de cores minhas, né? Então, na verdade, na hora que você tá produzindo a arte, não tem como, se você é o autor daquele trabalho, então aquele trabalho é uma expressão sua, mesmo que ela seja uma cópia de outro, ela é uma expressão sua sobre o trabalho do outro, né, não deixa de ser algo que você deve considerar. Então, a arte, ela é sim pra se divertir, porque esse autoconhecimento, a gente pode fazer ele de uma forma gostosa, divertida, ele não precisa ser um negócio rígido, duro, que vai te estressar mais, não é essa a ideia, que eu tenho, né, aí vai de cada um a respeito de uma, de uma, de um desestresse, vai, de um detox, de um detox do dia a dia conturbado, que a gente possa fazer através da arte. Porque, olha só, você não faz um detox, por exemplo, no seu corpo físico, de açúcar, sei lá, farinha branca, de vez em quando eu pego pra fazer, assim, tipo, uma vez por semana, duas, eu pego e faço lá o meu detox. Não sou radical, faço, assim, na minha medida, né, sem muito sofrimento, sem, acho, tirar o açúcar. A gente sabe que é tão prejudicial, adoro um doce, não é um problema isso. Mas, pouquinho pra lá o açúcar, no dia seguinte, você vai lá, come um pedaço de um doce que você gosta, enfim, não é nada eterno, é só uma desintoxicação, né. Eu acho que hoje em dia, pra gente viver bem, a gente precisa ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, fazer o que gosta, né, meditar, por conta desse encontro consigo mesmo. Então, é, eu acho que a arte, ela tá dentro desse fazer o que gosta. E esse fazer o que gosta, ele pode ser divertido. Ele não precisa ser uma coisa rígida, que você, mais uma coisa rígida na sua vida, que você se cobra o tempo inteiro. Ai, tem que sair perfeito. Ai, quero que fique legal. E também não é aquela coisa largada, que você fala, ah, também, tanto faz, porque isso aí, a gente acaba perdendo interesse, né. Negócio que tanto faz, que sai de qualquer jeito, você não tem um cuidado, você não tem um apreço, aquilo, aí também vale a pena. Não perde, ah, não acho legal perder tempo com algo que tanto faz, né. Então, agora, por outro lado, você levar a sério, né, respeitar, colocar ali no seu ambientezinho de trabalho que você vai fazer, que você vai produzir a sua arte ou a sua música, enfim, seja o que for que você goste, que você vai produzir, né, pra você se conhecer, pra você se desestressar, pra você curtir sua vida, porque você tá aqui pra ser feliz, né. A gente não veio no mundo pra sofrer, então, eu acho que a gente deve sempre estar buscando as coisas que nos fazem bem, buscando estar do lado de pessoas que nos fazem bem, de coisas que nos fazem bem, né, e procurar evitar o contrário, porque pra quê? Não vai acrescentar? Ah, eu sempre penso assim, isso acrescenta na minha vida ou isso tira? Você acrescenta o quê, né? Acrescenta o quê? Coisas boas? Então, vamos lá. E eu, você suspeita, acredito muito na arte como uma forma pra você extravasar tudo isso e também pra você conhecer o que tá dentro de você. Acho super importante, acho super atual esse tema e as pessoas me perguntam, né, a questão assim, sabe, tipo da perfeição, né, ou vira e mexe, tem esse tipo de questão. Ai, mas eu não consigo, ai, mas eu não tenho a mão, a mão aprumada. Vários alunos falam isso, né? Ai, mas eu não tenho o seu... Não, mas você pode treinar e uma hora você vai ter. Ou você não vai ter a minha mão aprumada, mas vai ter a sua mão, no seu estilo, do seu jeito, fazendo coisas que só você pode fazer. Porque somos únicos, né? Nem gêmeos são iguais. Então, que dirá a arte que a gente produz? Que é, assim, uma janela aberta pra galáxia. É a imaginação de cada um de nós. Então, que dirá essa arte, né? Ela vai ser sempre diferente e, graças a essa diferença, ela é importante. Ela é importante porque ela é única e só você vai conseguir falar através da sua arte aquilo que tá no seu coração, aquilo que tá na sua mente, aquilo que você quer dizer, né? E é legal isso porque também é um treino de você pensar, sentir, falar e agir em harmonia. Então, a arte é um excelente treino pra essa prática. É um excelente treino que leva você a níveis de paz e tranquilidade que nenhuma outra coisa, pelo menos pra mim, né? Não leva. A menos que seja uma excelente meditação, que também é uma forma de arte, arte do espírito. Tá bom? Então, olha, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui sugestão, comentário, dúvidas, tá? Eu vou ter o maior prazer de responder, sugestão de outros assuntos, tá bom? E deixa aí o seu like, o clique no sininho pra ser notificado de novos vídeos. E super obrigada por estar comigo mais uma vez e até o próximo vídeo.